Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal da maior e melhor rádio de transmissões esportivas desse Brasilzão de Deus O canal da Rádio Onda Mix e eu, Guilherme Flazueiro Junto com meu parceiro Gustavo Henrique Danchoque, Rafa Melo, Márcio Feitosa, o repórter das celebridades e Mauro Santana Estaremos hoje na transmissão do jogo do Mengão Flamengo e Barcelona E é aqui o nove e meia da noite, direto do Maracanã Como é que vai ser, Gustavão? O bom de domingo chegou para animar a festa Alô, nação Ombro Negra, segura que eu quero ver Eu tô dando choque, chega cedo, uma hora antes, estaremos direto do Maracanã, oito e meia e tem uma novidade Tá valendo uma camisa do Flamengo, hein, Mauro Santana? É verdade, inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e ó, fica esperto Porque você vai dizer qual o placar do jogo, os autores dos gols do Flamengo E se você acertar, você pode levar um manto sagrado novinho em folha pra você É verdade, se um ou mais acertarem, a gente vai fazer um sorteio, é claro, um manto vai pra você Então, se você tiver sorte, hein, Gustavo? Vai com tudo! É isso aí, galera, então, esses são os caras do momento Então hoje, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, a partir de oito e meia com esses feras aqui Sabe o quê? Tô na boa! Tô na boa! Valeu!